Peão de 48 da turve, olha que show, olha o balão aqui ó, vai pessoal, saindo Nossa senhora, tapete cara, vai ó, saiu ó, nossa senhora Você é louco, mano, pode largar filho, já era, adeus, vai com Deus, vai com Deus Caramba, mano, ele é que espetáculo, pessoal Nossa senhora, mano, não me, we never lost you told the face to fall